Nasci em Goiás A cantar sereno pro Brasília ouvir Com meu companheiro eu estou aqui Pra cantar com classe tudo o que pedi Passando por Goianésia, Unilândia e Bela Vista de Goiás Perder em esperança eu digo a verdade Saí de Rio Verde com felicidade Viva Santa Helena, terra da bondade Lá em Goiatuba eu fiz sua amizade Poetia aérea e tem cada vontade E de Panamá eu fui a trindade Em Piracanjuba eu deixei saudade Segui pra Morrinho uma linda cidade E Morrinho cidade dos filhos Oh, bela sagrada Vamos a Palmeiras jantar e a Erobiataba Linda e paneria é uma joia fina Lá em São Luís tem belas meninas Vem por um gatulho quase me domina Eu saí pra Séries depois pra Natina Passei por eu umas também cristalina E de hidrolanga fui a pontalina Fui a cantas novas pela medicina Moro em Pumbiara que vizade mina Cidade de Arapo eu gostei demais E Catarão é terra dos meus pais Formosa e Silvânia bonitas iguais Do meu Goiás velho eu não me esqueço mais Capitária antiga dos tempos atrás Hoje é Goiânia a flor das capitais Ordem e progresso Brasília nos traz Coração da pátria está em Goiás